Olá pessoal, vamos ao Fofoca Mix para comentar as últimas notícias, tretas, babados e confusões dos famosos e conhecidos da mídia. Vanessa Camargo posta momentos antigos com Dado Dolabella e se declara te amo. Aline Willey e Igor Hitler esperam herdeiro e falam que a relação aberta não é festa não gente. Jojo Toddynho curte a noite com o novo namorado. Xande, harmonia do samba, não curtiu a revelação da filha, mas antes deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e agora sim, vamos ao vídeo. Vanessa Camargo encantou os seguidores com uma breve declaração para o namorado Dado Dolabella. Com o feed das redes sociais abarrotado de diversas declarações de dia dos namorados, Vanessa Camargo fez questão de abrir o coração para o amado Dado Dolabella, para também celebrar a data pra lá de romântica na última segunda-feira 12 de junho. A cantora postou um compilado de vários momentos fofos antigos e atuais do casal. Te amo, legendou ela. O ator rapidamente comentou o post, ainda bem que o amanhã é fruto do que fazemos ontem e hoje. Te amo cada dia a mais. Os fãs rapidamente dispararam mensagens de carinho para o casal. Lindos, desejo tudo de bom. Eu acho essa história tão bonita, tem que seguir o coração mesmo. O amor é pra quem tem coragem. Sejam muito felizes, desejo tudo de bom, declarou outra fã. Aline Willey e Igor Hickley revelam detalhes do relacionamento aberto. O casal falou sobre a realidade de viver uma modalidade de relacionamento que muitas vezes é vista de forma romântica. O relacionamento aberto da cantora e ex-BBB Aline Willey e do ator Igor Hickley é sempre alvo de muitas dúvidas dos fãs. Em um ensaio especial para o G-Show em comemoração ao dia dos namorados, o casal abriu a intimidade para falar sobre família, moda e sexualidade. Aline declarou que a comunicação sempre foi a base do relacionamento e não a monogamia. Fluiu naturalmente. As pessoas deturpam, acham que é uma grande festa e a gente não vive essa grande festa. Tudo que a gente faz é uma busca árdua para nos curarmos, não repassarmos essas dores para nossos filhos, para que eles sim tenham uma sexualidade livre e em paz. Tranquila que não sejam abusados, não sejam vítimas e nem algozes de ninguém, revelou o ator Igor Hickley. Já em relação às possíveis regras de um casamento aberto, Aline explica que tudo envolve respeito e revisões sobre os sentimentos de cada um. Uma das formas que o casal usa para expressar como se sente é a moda conhecida como a gênero. Segundo Aline, a moda começou com a sua avó, que sempre foi sua referência. Aline e Igor também revelaram que serão papais pela segunda vez, a qualquer momento. Convidados para o programa Encontro, nesta segunda-feira 12 de junho, anunciaram que podem se tornar papais mais uma vez muito em breve. Eles foram questionados sobre os planos de darem um irmãozinho para o Antônio. A participação na atração foi através de uma chamada de vídeo e eles contaram que o segundo filho será adotivo. Já entraram na lista de espera e podem receber a notícia da chegada de um novo herdeiro a qualquer momento. O casal informou também que já tem de dois a três anos que entraram na fila da adoção e estão habilitados. Tudo tem que ser feito com delicadeza, com calma e com paciência, finalizou o ator Igor Hickley. Convidados para o especial do Dia dos Namorados, no programa Altas Horas, o casal de artistas se apresentou cantando uma versão de Medo Bobo, música conhecida pela voz de Maiara e Maraíza. Demonstrando muita química no palco, os dois adaptaram o ritmo e deixaram todos completamente encantados com a apresentação. Jojo Todinho curte noite coladinha com o novo namorado. Ontem, Jojo Todinho fez a primeira aparição com seu novo amor, Renato Santiago. Pelos corredores do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Com uma produção comportada, ela desfilou de mãos dadas com o rapaz. A futura advogada usava um macacão branco justo, lenço na cabeça e óculos escuros. Já ele estava com um look casual composto por bermuda, camiseta preta e tênis. Trata-se de Renato, um carioca que vive no bairro de Brasdepi, na região histórica da zona norte do Rio de Janeiro. Ele mantém uma vida discreta nas redes sociais. Poderosa e vivendo um novo amor, a cantora Jojo Todinho mostrou nesta segunda-feira, 12 de junho, um look inusitado que escolheu para comemorar o dia dos namorados. Ela posou na frente do espelho e mostrou uma produção impecável. Para curtir uma noitada com o amado, Jojo escolheu uma blusinha sem sutiã minúscula e combinou as peças com uma saia de couro justíssima. Antes de sair de casa, ela passou na frente do espelho exibindo toda a sua beleza. Segundo rumores, eles estão juntos desde março deste ano, Quando a cantora e futura advogada começou a frequentar sua casa. Mas, mesmo tentando deixar seu relacionamento longe dos holofotes, ela nunca escondeu que estava namorando. Em maio, ela disse sem querer que estava em um novo relacionamento após o término conturbado da sua relação com Lucas Souza. Sem mais detalhes, ela contou que foi jantar na casa da sogra. Toda animada, Jojo mostrou que estava sendo mimada pelos familiares do companheiro, que prepararam um banquete especial só para recebê-la. Só que após a noitada, a cantora teve uma surpresa desagradável. Infelizmente, Jojo perdeu o tio que lutava contra um câncer. Crise em família. Filha de Carla Pérez assume namorada e Xande reage mal. A família de Carla Pérez e Xande harmonia pode estar enfrentando um momento complicado. Pelo menos é o que garante boatos que estão circulando nesta terça-feira, 13 de junho, e que ela teria assumido seu primeiro namoro. Só que a filha do casal teria contado aos pais que está namorando uma mulher. Ela mora ao lado da família em Orlando, na Flórida. Segundo informações do colunista Gabriel Perlini Duig, a família não reagiu bem à notícia. Até o momento, a jovem não publicou qualquer foto com a namorada nas redes sociais. O casal também não se pronunciou publicamente sobre os boatos que até então estão apenas circulando nos bastidores. Logo volto com mais notícias para comentar. Comentei! E agora? Espero que vocês comentem bastante, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e até um próximo vídeo. Um carinho da Jana e tchau!